Bom pessoal, estamos aqui agora fazendo o teste da HD Como vocês veem, bem no comecinho da HD está com defeito Aquele pontinho vermelho ali no começo É um defeito, tanto que apareceu aqui embaixo Os erros Aqui ó, aqui apareceu os erros Está vendo? Só na primeira parte aqui É referente a isso aqui Olha pessoal Em 1% do disco Já estamos com 8 erros Só em 1% do disco, 8 erros Isso que está em branco é que não tem defeito nenhum Mas aquele pontinho branco ali já matou a HD Vamos refazer o sistema e ver o que acontece na partição Bem, se o cliente aceitar e refaça, tudo bem Se ele também não aceitar, aí ele vai continuar com a HD com defeito Do contrário, só trocando a HD Se for um bad físico, por exemplo Se for um bad físico, por exemplo Não tem como reparar com o sistema operacional Só com a troca do HD Bom pessoal Aqui ó, o VIVA de teste No caso é o nome desse programa Achou mais um erro Em 2% do disco, nós já estamos com 24 erros Ou seja, 24 clusters danificados Em 2 setores E como esse teste é muito demorado Vou estar dando uma parada por aqui Porque está começando a ficar lento Já foi para 28 Em pouco tempo aqui Em poucos segundos de gravação 29, 30 Isso não vai parar Só vai aumentando Então vou formatar para ver o que acontece O que acontece